Olá pessoal, hoje iremos tratar sobre tipos de ligação. Ligação em paralelo, ligação em série e o resultado final sobre esse tipo de ligação, que será a impedância ou resistência. Então eu trouxe aqui para vocês uma planilha. A gente vai trabalhar primeiro nessa parte teórica e depois a gente vai para a parte prática. Então vamos lá para os tipos de ligação. Primeiramente ligação em série. O que é uma ligação em série? Nada mais é do que associação de alto-falantes de maneira que se obtenha o aumento da impedância. Então como é que a gente faz isso? Polo positivo do primeiro alto-falante, no polo negativo do segundo alto-falante, positivo no negativo, e os polos que sobrarem, no caso negativo de um e positivo de outro, serão ligados no amplificador. Existe um cálculo matemático para descobrir qual a impedância gerada por esse tipo de ligação. Resistência equivalente é igual a R1 mais R2, ou seja, resistência do primeiro mais resistência do segundo. No caso aqui a gente tem dois alto-falantes de 4 ohms, então a resistência equivalente será igual a 4 mais 4. Resistência equivalente será igual a 8. Então nesse tipo de ligação em série, com dois alto-falantes de 4 ohms, eu irei obter uma impedância final de 8 ohms. Ligação em paralelo, nada mais é do que associação de alto-falantes para se obter uma resistência menor. Então como que se é feito isso? A maneira da ligação é bem simples, o cálculo que é um pouco complicado, mas vamos lá. Você liga positivo com positivo, ou seja, você une os polos iguais, certo? Negativo com negativo, une todos e liga no amplificador. Positivo, positivo e liga no positivo do amplificador. Negativo, negativo, negativo do amplificador. Existe um cálculo matemático para se obter o resultado dessa ligação, que é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Ou seja, 4 vezes 4, que é a impedância desse alto-falante, 4, sobre 4 mais 4, certo? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então 4 vezes 4 é 16, 4 mais 4 é 8, 16, dividido por 8, 2. A impedância final desse tipo de ligação com dois alto-falantes de 4 ohms em paralelo é 2 ohms. Existe um macetezinho para se descobrir mais fácil qual é o resultado desse tipo de ligação. E vocês não vão mais esquecer isso aqui. Então como é que é isso? Você pega a impedância dos alto-falantes, que normalmente se usa alto-falantes de impedância igual para fazer esse tipo de ligação. Você pega a impedância do alto-falante e divide pelo número de alto-falantes que você vai ter na sua ligação. Então vamos partindo dessa ligação. A gente tem dois alto-falantes de 4 ohms. Então a gente vai pegar a impedância, 4 ohms, dividido pelo número de alto-falantes, que são 2. 4 dividido por 2 será 2. Vamos para outro exemplo. A gente tem aqui 4 alto-falantes de 8 ohms. Então a gente vai pegar a impedância 8 ohms, dividido pelo número de alto-falantes, que é 4. E aí 8 dividido por 4, 2. Então essa ligação dará uma resistência final de 2 ohms. Se a gente tem 16 alto-falantes, dê 8 ohms. Vamos pegar a impedância 8, dividido pelo número de alto-falantes, 16. 8 dividido por 16 vai dar 1 meio ou 0.5. Meio ohms, certo? Então, uma cedezinha para descobrir de uma maneira bem básica como que é a impedância final com esse tipo de ligação. E agora vamos para a prática, porque na teoria a gente aprende, mas na prática a gente massifica, não é isso? Então eu estou aqui com um multímetro na escala de resistência, certo? Que é a escala que tem esse simbolozinho da impedância, que é um simbolozinho parecido com o casco de cavalo. Então vamos lá. Vamos pegar aqui os alto-falantes. Deixa eu descascar aqui. Ok? E aí, esses dois alto-falantes são de 4 ohms. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o polo negativo de um e o polo positivo do outro. Vou unir. Vamos fazer a ligação em série, certo? Unir aqui. Sobrou um negativo e um positivo. Então vamos lá. Vamos medir a resistência. Que deu 9. É porque está aproximado. Porque também não soldei os fios. E dá uma alteraçãozinha, certo? Mais 9.1. 9.1, certo? Aproximadamente 8. Certo? E agora vamos fazer o contrário. Vamos fazer a ligação em paralelo. Ok? Então negativo junta no negativo. Positivo junta no positivo. E vamos ligar os dois no amplificador. No caso aqui, no multímetro. Para fazer a medição. Certo? Unindo aqui. 3.8. Certo? Então aproximadamente 3.9. Aproximadamente 4 ohms. Não é isso? Era para dar dois. Vamos ver. É porque o fio não está bem conectado. Aí. Diminuiu. Está vendo? 2.8. Porque eu não soldei esses fios. Só fiz um N. Certo? Bom pessoal. Então. Essa foi a dica de hoje. Certo? Tipos de ligação. Vocês tem que ter muito cuidado com isso. Porque se vocês ligarem um alto-falante de impedância menor do que a impedância do módulo. Isso acarretará no curto de saída de áudio do amplificador. E se você ligar o alto-falante com a impedância maior que o módulo. Você irá ter perca de potência. Então. Normalmente se compra primeiro o alto-falante. A partir da impedância do alto-falante. Você vai procurar um amplificador que se encaixe na impedância final. Na resistência final dos seus alto-falantes. Isso também vale para subwoofer. Principalmente aqueles que tem bobina dupla. Se você tem um alto-falante bobina dupla de 2 mais 2. Se você tiver um módulo de 2 ohms. Sua ligação não vai ficar boa. Você tem que comprar um módulo de 1 ohm ou 4 ohms. Por que? No módulo de 4 ohms você faz a ligação em série. Será 2 mais 2. Dará 4 ohms. E no módulo de 1 ohm você vai fazer a ligação em paralelo. Que acarretará na resistência final de 1 ohm. Se você comprar um módulo de 2 ohms. Você irá ter perca de potência. Caso você ligue em série. E você irá obter um curto. Caso você ligue em paralelo. Tá bom? Então essa foi a dica de hoje. Não deixem de seguir a página. Curtam nosso vídeo. Se gostarem, claro. Não deixem de clicar lá no sininho das notificações. Assim você terá acesso. E saberá toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Então abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.